E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou mostrar para vocês na prática como fazer um Pix para outra pessoa pelo aplicativo, tá bom? Então é um dos primeiros vídeos da internet, aproveita esse vídeo, tá? Que eu vou mostrar para vocês passo a passo e efetivando o Pix na conta da pessoa, tá bom? Então vamos lá, aqui tem vários bancos, tá? Que você pode estar usando para fazer o Pix, eu vou usar por exemplo o Banco Itaú, então vou entrar na minha conta do Itaú aqui, vou acessar minha conta e aí para fazer o Pix pessoal, primeiramente para quem não sabe o que é Pix, todo cliente, quando você tem conta no banco, você cadastra quatro chaves, né? Então você pode cadastrar ou o número do seu celular, ou seu CPF, ou seu e-mail, ou uma chave aleatória. Então por exemplo, se eu tenho o meu número de celular, para a pessoa poder fazer uma transferência para mim, eu não preciso mais passar minha agência e conta, é só passar meu número de celular para a pessoa, a pessoa no aplicativo dela joga meu número de celular, e entra o dinheiro na minha conta através do meu número de celular, ou através do meu CPF, se eu quiser passar para a pessoa, ou através do meu e-mail, tanto faz uma dessas três chaves, ou uma chave aleatória lá que aparece na hora no aplicativo, tá? E para cadastrar o Pix no seu aplicativo do Banco, é só você clicar em Pix e colocar lá, se você quer que a sua chave seja seu celular, seja seu CPF, ou seu e-mail, ou uma chave aleatória, tá? Eu já cadastrei meu Pix aqui no meu aplicativo do Banco Itaú, tá? Agora como que eu faço um Pix para outra pessoa? Então por exemplo, eu cadastrei no Itaú, a chave do Pix do meu celular e do meu e-mail, porém em outro banco, que foi o Santander, eu cadastrei o meu CPF, então eu vou efetivar agora uma transferência no meu CPF, e aí vai entrar na conta do Santander, porque eu cadastrei lá o meu CPF, então vamos lá, transações, fazer transferência, e aqui ó, tá perguntando, chave, chave já é o Pix, que já tá liberado para mim fazer, ou eu posso escolher dados da conta, ou seja, colocar a agência e conta da pessoa que era igual, era sempre foi, né, igual antigamente, que é colocar a agência e conta da pessoa e pronto, se eu colocar a chave, vai ser o Pix, então eu vou colocar a chave, então aqui ó, tá vendo? Para fazer o Pix, eu posso escolher, colocar o número do celular de uma pessoa, que ela me passar, ou o CPF da pessoa, ou o e-mail da pessoa, ou uma chave aleatória, tá? Então por exemplo, se a pessoa falou assim, Mailton, faz um Pix para mim, passa o número do celular dela para mim, eu vou aqui em celular, e vou colocar o número do celular da pessoa, então eu vou colocar aqui via CPF, porque no aplicativo do Santander eu cadastrei o meu CPF, o meu Pix lá é o meu CPF, então eu vou colocar meu CPF aqui, vou dar um continuar, tá perguntando, tá vendo? Ele confirma que esse CPF tá vinculado a uma conta do Santander, ó, e a conta tá no meu nome, ó, aí tá perguntando se é para essa pessoa transferência, eu digo que sim, ó, vou clicar aqui embaixo, coloco da onde que eu quero que saia o valor, se é da minha conta corrente ou poupança, vou colocar aqui da minha conta corrente, e escolho o valor, vou colocar aqui, um real, só para a gente fazer um teste, e vou colocar aqui, confirmar transferência, coloca a minha senha do cartão, esperar carregar aqui, transferência Pix realizada, ou seja, hoje, sábado, eu consegui transferir, ó, até o e-mail já chegou do Santander, tá vendo? Hoje, sábado, eu consegui transferir da minha conta do Itaú para o Santander, coisa que não conseguia antes, transferir de um banco para o outro no final de semana, sábado, domingo, feriado, eu consegui fazer via Pix, então galera, o Pix é 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, hora que você quiser, você transfere de um banco para outro, não tem taxa nenhuma, é gratuito, é gratuito para você fazer a transferência via Pix, e outra coisa importante galera, é que esse é um dos primeiros vídeos da internet, então aqui tá meu canal, com mais de 75 mil inscritos, eu conto com vocês para a gente bater a meta de 100 mil inscritos, então se esse vídeo ajudou você galera, você deixando seu gostei no vídeo, e se inscrevendo no botão logo aí embaixo do vídeo, você me ajuda pra caramba, tá bom galera? Então se ajudou você, deixa seu gostei, e se inscreve no canal para dar uma força para a gente, para o nosso trabalho, tá bom? A gente posta vários vídeos aqui legal, de aplicativo, de dicas, receitas, games, tá? Então você se inscrevendo, você ajuda o nosso trabalho, então valeu galera, até o próximo vídeo, Fui.